Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Graças a Deus pela sua infinita misericórdia, imensa compaixão e piedade. Aqui estamos de joelhos dobrados diante da presença do Senhor nosso Deus para buscarmos o favor do Senhor sobre as nossas vidas em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nosso Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz aqui em Salmo 63, verso de número 1, assim, Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. os meus lábios te louvarão. Meus irmãos, vamos nesse momento orar, vamos dirigir a Deus a nossa fala no nome do Senhor Jesus, porque Ele é um socorro presente na hora e no momento da angústia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Deus, é no nome de Jesus Cristo, meu Pai, que aqui estou, ó Deus Altíssimo, e joelhos dobrados em Tua presença, dirigindo a Ti, meu Deus, a minha fala em oração. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus de glória, ó Deus de paz, ó Deus de compaixão e piedade, meu Deus, venha perdoar, meu Pai, os meus muitos pecados, venha perdoar os meus erros, as minhas falhas, e os amandará vassuíras, de misericórdia, de compaixão e piedade, meu Deus, para comigo, meu Deus, venha me ouvir, ó pastor de Israel, venha me escutar, ó rei da glória, desde o alto da Tua santa habitação, porque, meu Pai, meu Deus, a Ti dirijo a minha fala, em espírito, em verdade, e deposito na gaçuíriplô, no Senhor, meu Deus, a minha confiança, porque, na gaçuíriplô, Tu és o único e verdadeiro Deus, que pode nos livrar dos laços da morte, meu Deus, a Tua palavra diz, meu Pai, que Tu és o Deus que faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca, meu Deus, venha fazer milagre em nossas vidas, venha na gaçuíri, vou usar de misericórdia, compaixão e piedade, meu Deus, para com todos nós, ou reclamando a suírio, meu Deus, meu Deus, eu estou aqui, meu Pai, orando ao Senhor na gaçuíriplô, juntamente, meu Deus, com os irmãos da igreja pentecostal, para que possamos, ó Pai amado, alcançar o Senhor, o Teu favor, a Tua misericórdia, meu Deus, a Tua palavra diz, meu Pai, em Jeremias 29, versos de número 13, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, meu Deus, é de todo o nosso coração, meu Pai, que nós estamos aqui, ó Deus Altíssimo, buscando ao Senhor, invocando, a presença, meu Deus, do Teu Espírito Santo, tenha na gaçuíri, misericórdia de nós, tenha na gaçuíri, misericórdia de nós, tenha na gaçuíri, mandar a vasuíri, e edade de nós, meu Deus, age na nossa vida, ó Deus, com a Tua força remidora, com a Tua força salvadora, porque, meu Pai, Tu és o Deus da nossa salvação, meu Deus, ouve a minha voz, ouve a minha voz, na minha oração, livra a minha vida do horror do inimigo, meu Deus, venha nos livrar, meu Pai, dos nossos perseguidores, venha nos livrar, meu Deus, dos homens violentos, dos homens franquiciosos, manifesta na gaçuí, sobre nós, ó Pai, o Teu recurso, o recurso da graça, meu Deus, manifesta na gaçuí, Ere, Rianor e Ploumanai, reclama Suíri Poumanéормa, manifesta sobre nós, ó Deus, o Teu amor, a Tua misericórdia, compaição e piedade, meu Deus, venha, meu Pai amador, nos usar, na gaçuíri por, No ministério da oração Estamos aqui, meu Pai Guerreando Batalhando, meu Deus As guerras do Senhor, meu Pai Em favor da humanidade Em favor do Teu público Em favor da Tua amada igreja Meu Deus Venha sobre nós, meu Pai, com o renovo Venha sobre nós, meu Pai Com o avivamento Oh, reclama, Andasui Venha sobre nós, meu Deus Trazendo sobre as nossas vidas O poder do Teu amabelíssimo Espírito Santo No nome, reclama, Andarava Sui Meu Deus Estamos aqui, Nagasui de Flow Buscando, Neve Andai Um revestimento, Deus Estamos aqui, Nagasui de Flow Se fortalecendo no Senhor, meu Pai E na força do Teu poder Seja, Andasui Com cada um de nós, meu Deus Seja com este homem, com esta mulher, meu Pai Que ora, Andasui Que ora, Andasui Juntamente comigo Neste momento, chamado agora Venha, Nagasui Oh, Deus todo poderoso Nos revestimento Nos revestir de poder Nos revestir, meu Pai amador De autoridade Porque Neve Andai Deploma Neveas Depositamos no Senhor, meu Pai A Tua confiança Meu Deus Vem alcançar os perdidos Venha, meu Pai Alcançar as almas sedentas de salvação Eu oro, meu Deus Pela vida de todos aqueles, oh Deus Que estão perdidos, oh Deus Nesse mundo tenebroso Meu Deus, meu Deus Venha salvar, meu Pai Venha alcançar, meu Deus A todos aqueles Que estão perdidos A todos aqueles, meu Deus Que estão na Gassui Deploma, na Ave, Andasui Sofrendo, meu Pai Nas garras de Satanás Venha alcançar, oh Deus vivo Venha alcançar, meu Pai Sofrendo nas garras de Satanás Venha salvar, meu Deus Venha, meu Pai Alcançar Venha, meu Deus Usar de misericórdia Venha usar, meu Deus De compaixão e piedade Meu Deus Oricandare, oricandare Oricandare, oricandare, oricandare E toda perseguição satânica E toda perseguição satânica Diabólica E humana Meu Deus Venha nos livrar, meu Padre Venha na Gassui Riploma, na Neve Venha na Gassui Venha na Gassui Nos livrar, meu Deus Porque homens cruéis Homens com coração carregado de ira De ódio e de inveja, meu Deus A todo dia, a todo momento Ó Deus Tem levantado, ó Deus Contra a nossa vida Tem se levantado Contra a nossa casa Nossa família Tem se levantado Contra o nosso ministério Contra a nossa pessoa Para denegrir, meu Pai A nossa imagem Para nos caluniar, meu Deus Para dizer, meu Pai Coisas horríveis Ao nosso respeito Ao respeito do Teu povo Ao respeito desse homem Dessa mulher Que ora juntamente comigo Nesse momento Chamado agora, meu Deus Pai querido, Pai amado Meu Deus, meu Deus Lança por terra, meu Pai A inveja, o olho gordo Mal olhado Lança por terra, meu Pai Toda opressão diabólica De origem luciferiana E nos conceda livramento E nos conceda socorro, meu Pai Desde o alto dos célios Vindo na gaçuí Replou Uma neve andáçuí Da parte do Senhor Porque meu Pai amado Estamos aqui, meu Pai Buscando socorro Buscando proteção No esconderijo do Altíssimo E na sombra do Onipotente O reclamando Reploma Reploma E na mai Erguia Soto Que manda Gassôí Andore Candore Planda Suí Diploma Doe Camanda E Camanda E Nararara Mandaga Flá Suí Meu Deus, meu Deus Venha nos guardar No poder do Teu Espírito Santo Cubra Naga Suí E Mandu E Camanda Suí E Flá Porque Naga Suí Diploma Andou Suí Diploma Andou O Senhor É o meu socorro O meu socorro Meu Pai Vem do Senhor Que fez o céu E a terra Meu Deus O Senhor O Senhor Não deixará vacilar O nosso pé O Senhor Meu Pai Não Tosquenejará Eis que não Tosquenejará Meu Deus E nem Dormirá Mandagas Suí O guarda De Israel O Senhor Mandará Vassoura Nos guarda O Senhor O Senhor É a nossa sombra A nossa direita O sol Não molestará Meu Pai A minha vida Nem a vida Dos Teus filhos De dia Nem a lua De noite Meu Deus O Senhor O Senhor O Senhor Meu Pai Nos guardará De todo mal O Senhor Mandagas Soira Guardará Nossa alma O Senhor Meu Deus Guardará Nossa entrada Nossa saída Desde agora Para sempre Seja conosco Ó Deus Seja conosco Ó Pai Chegue a Ti O meu clamor Senhor Dá-me entendimento Conforme a Tua Palavra Meu Pai Chegue a minha Súplica Perante a Tuas Faces Livra Mandagas Segundo a Tua Palavra Meu Deus Meu Deus Os meus lábios Proferirão Louvor Quando me ensinaste Os Teus Estatutos A minha Língua Meu Padre Falará Da Tua Palavra Pois Todos os Teus Mandamentos São Justiça Venha Meu Deus A Tua Mão Socorrer-me Pois Escolhi Os Teus Preceitos Meu Deus Meu Deus Tenho desejado A Tua Salvação Ó Senhor A Tua Lei É Todo Meu Prazer Viva Minha Alma E Te Louvar Te Ó meu Deus Para Sempre Ó meu Padre Ó Senhor Na Beleza Da Tua Santidade Ó Reploma Mané Minhas Ouve a Minha Voz Segundo A Tua Benignidade Vivifica-me Senhor Vivifica-me O Teu Pobre Vivifica-me Pai A Tua Amada Iglesia Que Te Clama Juntamente Comigo Nesse Momento Chamada Agora Vivifica-me Naga Soi A Igreja Pentecostal Meu Deus Segundo Senhor Os Teus Juízos Ó Recloma Neve Andas Ui Porque Naga Sui Replou Meu Deus Orienta Alabaia 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 Olha Para Mim Meu Pai Tem Piedade De Mim Meu Deus Conforme Usas Com que Amam O Teu Nome Ordena Meu Padre Os Meus Passos Na Tua Palavra E Não Se Apodere De Mim Ó Deus Altíssimo Iniquidade Alguma Livra-me Da Opressão Do Homem Assina Gaçu E Riplou Guardarei Os Teus Preceitos Vazes Ó Deus Esplandeceu Teu Rosto Sobre Teu Servo E Me Ensinas A Tua Santa E Bendita Palavra Meu Deus Meu Deus Amado Meu Deus Glorioso Tem Todos Aqueles Vendaz Ui Muita Paz Meu Deus Tem Todos Aqueles Meu Pai Que Amam A Tua Lei E Para Eles Ó Deus Altíssimo Não Atropeço Algum Senhor Dos Exércitos Deus De Abraão Isaac E Jacó Meu Deus Amado Eu Tenho Esperado Na Tua Salvação Pela Tua Bondade E Misericórdia Meu Deus Tenho Cumprido Os Teus Mandamentos A Minha Alma Meu Pai Tenho Observado Os Teus Testemunhos Os Quais Eu Amo Ó Deus Da Glória Extremamente Ror E Calabasté Tenho Ó Rei De Israel Ó Deus Altíssimo Senhor De Sadraque Mesaque Abidineco Eu Tenho Observado Os Teus Preceitos Teus Testemunhos Porque Todos Os Meus Caminhos Meu Pai Estão Diante De Ti Tu Que Fala Never Das Oui Glória 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 Deus Glória 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 Deus Caric Labasté Labasté O Que Manda Neve Andres Ui Clamente Ó Deus Da Glória De Todo Meu Coração Escuta me Senhor, ouve-me ó Pai nosso que estás nos céus e guardarei os teus estatutos, a ti meu Deus invoquei, salva-me ó Pai e guardarei a tua palavra meu Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, meu Deus antecipei-me a alva da manhã e clamei esperando na tua palavra, a qual nega suíriplou o Senhor velas para cumprir, meu Deus, conforme a tua palavra meu Deus, usas managassuíriplou de misericórdia meu Pai, para com todos aqueles meu Deus, que te clame em Espírito e verdade, haja salvação para esta casa meu Deus, haja salvação para este homem, para esta mulher, que diante da fala expressa diante de ti, ó Deus Altíssimo, os teus sentimentos, meu Deus, percorra o Espírito do Senhor, meu Deus, em todo o globo terrestre meu Pai, trazendo salvação e livramento à humanidade, percorra o teu Espírito Santo, ó Deus, manifestando desde o alto da tua santa habitação, a unção da cura meu Deus, e da libertação meu Pai, sobre a vida de todos aqueles, que estão meu Pai, no leito de enfermidade, que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha na gaçuíriplou, neve andar suí, percorrer na gaçuíriplou, manévias, os hospitais do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, repreendendo a morte, os espíritos de enfermidades, as doenças incuráveis, meu Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, libera, 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 meu Deus, uma unção poderosa, para curas e libertações, nesse momento, chamado agora, se compadeça, meu Deus, de todos aqueles, ó Pai, que se volta para te chorando e gemendo, diante de tua face em espírito e em verdade, se volta para todos eles, curando, dando livramento, promovendo restauração, graça e paz, alívio e refrigério, vindo da parte do Senhor, meu Deus, abençoa, manda suí, a obra do Senhor em toda a terra, meu Deus, venha abençoar, meu Pai amador, a obra do Senhor, venha na gaçuíriplou, se compadecer, meu Deus, dos teus escolhidos, dos teus filhinhos e filhinhas, meu Deus, amador, o nome reclama, suí, riploma, névias, o nome de Jesus, trocleflastoi, que manda a fala, névias, ó meu Deus, a palavra do Senhor, meu Pai, diz em Provérbios, capítulo 12, versículo de número 25, assim, meu Pai, a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra, meu Deus, venha nos conceder nesse momento, nessa oportunidade, uma boa palavra, uma palavra, uma palavra de restauração, de edificação, uma palavra de livramento, de salvação e de misericórdia, no nome reclama, suí, riplou, decado e camandá, suí, Deus, tenha misericórdia de todos nós, meu Pai, e nos abençoe e faça resplandecer, meu Deus o Seu rosto sobre nós para que a terra e a humanidade venha conhecer, meu Pai, o Teu caminho e em todas as nações da Terra haja salvação, meu Pai vindo da parte do Senhor meu Deus alcança, meu Pai os drogados alcança, meu Deus os alcoólatras os fumantes as meretrizes os afeminados vem alcançar os perdidos venha alcançar, meu Deus a todos aqueles, meu Pai que estão sofrendo, ó Pai uma prisão satânica e diabólica venha alcançar, meu Deus venha salvar, venha libertar porque nagasui, riplou, mandará vasuirá a Tua palavra diz, meu Deus que Jesus Cristo veio para salvar, meu Pai e libertar e livrar aqueles que estão em cativeiros a Tua palavra diz, meu Deus que Jesus Cristo, meu Pai veio libertar os cativos meu Deus usas de misericórdia usas de misericórdia venha abençoar nossas igrejas, ó Deus venha abençoar venha abençoar nossas congregações, ó Deus traga as almas, ó Deus traga as almas para vir adorar o Senhor juntamente conosco na beleza da Tua santidade, meu Pai traga, manda gaçu, iriflou a todos aqueles, meu Deus que estão perdidos a todos aqueles, meu Deus que estão sofrendo nas garras de Satanás venha trazer para a Tua casa para o Teu aprisco no nome Ericlamandaçu no nome de Jesus, meu Deus no nome do Senhor Jesus Cristo oh, meu Deus oh, meu Pai que o Teu amor que a Tua misericórdia venha alcançar, meu Deus esse casal venha alcançar, meu Pai esta família, meu Deus trazendo, meu Pai uma restauração vindo da parte do Senhor que a Tua misericórdia que o Teu amor compaixão e piedade venha alcançar agora, meu Deus a todos aqueles que estão aflitos e desconsolados que a Tua misericórdia que o Teu amor compaixão e piedade venha na gaçu alcançar, meu Deus amado todos aqueles que sofrem gemem e choram nesse momento meu Deus quantas vidas sofrendo oh, Deus quantas vidas arruinadas destruída quantas famílias sofrendo oh, Deus em toda a face da La Terra quantas pessoas oh, Pai desesperado oh, Deus porque se envolveram nos laços de dívidas tenha misericórdia meu Deus tenha misericórdia abre portas oh, Deus para este pobre homem para esta pobre mulher meu Pai que aflita e desesperada meu Deus clama ao Senhor tenha misericórdia meu Pai desta mulher meu Deus que foi traída pelo Seu Esposo meu Deus meu Deus esta mulher casou para ser feliz para ser completa e realizada meu Deus ao lado do Seu Esposo mas de repente oh, Pai ao passar dos dias e dos meses oh, Pai desse casamento esse homem mudou completamente e agora meu Deus essa mulher se vê em angústia em aflição porque meu Pai todos os dias o Seu Esposo sai para os pares outra hora oh, Deus ele sai com as mulheres da vida e a Tua filha agora meu Pai aflita e desesperada oro ao Senhor meu Pai clama ao Senhor meu Deus pedindo pelo Teu casamento pedindo a libertação e a salvação do Seu Esposo meu Deus neste momento nesta oportunidade eu uno meu Deus a minha fé com a fé desta mulher e peço-te oh, Rei da Glória trabalha meu Deus na vida desse homem liberta Amandagasui transforma meu Pai a vida dele faça dele ó Pai um novo homem faça dele uma nova criatura em Cristo Jesus opera Amandagasui triplou na vida na vida dele maravilhosamente conforme o Teu amor e multidão das Tuas misericórdias meu Pai faça desse homem ó Deus um homem do Teu altar um homem da Tua palavra um obreiro aprovado meu Deus que maneja bem a palavra da verdade meu Deus restaura famílias e casamentos restaura lares ó Deus em todo o globo terrestre promova salvação meu Pai sobre a vida da humanidade sobre a vida de todos aqueles que clama ao Senhor em espírito e verdade meu Deus que hoje Amandagasui salvação libertação favor e misericórdia sobre a humanidade repreende o enxu da morte repreendas na força do Teu poder meu Pai o enxu capa preta as falanges de pomba gira Maria Rapo Maria Mulambo Maria Padilha vai repreendendo ó Pai o enxu das trevas ó Deus vai lançando por terra as falanges de Omolu meu Pai no nome do Senhor Jesus vai lançando por terra meu Pai as entidades e falanges de preto velhos no nome do Senhor Jesus e diz é pilintras ó Deus repreende todos os principados e potestades lança por terra meu Pai todo o poder das trevas e conceda graça e misericórdia meu Deus a toda humanidade meu Deus oh meu Deus meu Deus meu Deus amador dai-nos nagasui ripor palavras de oração meu Deus para que possamos meu Pai perseverar em oração expressando diante do Senhor meu Pai as nossas necessidades e as necessidades meu Pai de todos aqueles meu Deus que carecem das nossas humildes orações meu Deus abençoa o povo brasileiro abençoa meu Pai a todas as nações da terra no nome do Senhor Jesus derrama nagasui ripor uma unção poderosa meu Pai sobre as nossas vidas sobre o nosso ministério e usa-nos nagasui no poder do teu amabelíssimo Espírito Santo lança por terra o nosso inimigo lança por terra todos os males e cura e liberta libertos drogados alcoólatras os fumantes libertos andarilhos moradores de rua as crianças de rua alcança os presidiário as presidiária os menores infratores venha alcançar meu Deus venha salvar meu Pai venha nagasui ripor convencer nagasui ripor manébias a cada um deles do pecado da justiça e do juízo no nome reclama sou no nome de Jesus no nome de Jesus meu Deus a ti nós louvamos e agradecemos meu Pai porque nagasui ripor temos a certeza de que o Senhor nos ouve e nos atende desde o alto célios conforme o teu amor e a tua misericórdia confirma meu Pai confirma as nossas humildes orações com curas e libertações com salvação em o nome do Senhor Jesus segundo a multidão da tua misericórdia a o 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 Amém.